Questões do SESP e Sebrás. Está aqui. Primeira questão, uma questão de 2020. Então, a gente está procurando trazer questões recentes aí, para que a gente possa perceber aquilo que é mais atual no Sebrás. Está aqui, gente. O que ele quer aqui, então? Ele quer que a gente... Olha só o verbo aqui, logo de início de nossa questão. Depreende-se do tempo. Trecho. Quando você se depara com esse depreende-se, infere-se, conclui-se, você tem que perceber que as informações não estarão claras no seu texto. Elas são informações certas acerca do texto ou não, mas elas estão implícitas. É o discurso trazido pelo texto. É a interpretação que ele quer. Então, com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos, mesmo anunciado no texto anterior, julgue o item a seguir. Pré-enunciado, né? Depreende-se do trecho. Tudo se passa como se nós, modernos, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Liberados, nós modernos. Olha aqui, a oposição entre moderno e passado. Então, diz que a autora, ao se declarar moderna, ela se declarar moderna? Sim, nós modernos. Diz que repudia o que pertence ao passado. Vamos lá, então? Está aqui. Em qualquer tempo ou lugar, a vida social... Tem que ler o texto como um todo, não tem jeito. É sempre marcada por rituais. Então, em qualquer tempo ou lugar, a vida social tem seus rituais. De chegar, de sair, quando você cumprimenta alguém, quando você despede de alguém, o comportamento que você tem socialmente, o fato de usar a roupa é um ritual. Então, tudo lugar, tudo que a gente faz socialmente, segue o ritual. Beleza. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência, tanto a importância dos rituais na nossa vida cotidiana. Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas, da vida na corte europeia, por exemplo, ou de um outro extremo de sociedades indígenas. Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. De quê? Dos rituais sociais, tá? Muitas vezes comentamos, ah, foi apenas um ritual. Quer dizer, não, fiz por fazer. Isso aqui a gente sempre faz. Não, eu dei bom dia por dar bom dia. Nem desejo bom dia para ele, não. Bom dia, porque não dá bom dia. Isso é um ritual social, tá? Querendo enfatizar exatamente que o evento em questão não teve maior significado em conteúdo. Por exemplo, o discurso pode parecer, pode receber esse comentário se for considerado superficial em relação à expectativa de um importante comunicado. Ritual, nesse caso, é a dimensão menos importante que um evento. Sinal de uma forma vazia, algo pouco sério e, portanto, apenas um ritual. Ou seja, as pessoas tendem a dizer que aquilo que fazem cotidianamente, como sociedade, como ser social, é pouco importante. Agimos como se desconhecêssemos que forma e conteúdo estão sempre combinados e associamos o ritual apenas à forma. Ou seja, dar bom dia é só um bom dia e acabou vazio. O conteúdo, a vontade que a pessoa tem um bom dia, por exemplo, não é importante. Basta você falar. Basta você seguir aquilo que é ritual, seguir aquilo que é tradicional. Estou com você tentando interpretar o texto. Entendeu o texto, tá? Então, associamos o ritual apenas à forma, isto é, à convencionalidade, à rigidez, ao tradicionalismo. Tudo se passa como se nós, modernos, agora chegamos à porta aqui, guiados pela livre vontade e estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Em suma, usamos o termo ritual no dia a dia com uma conotação de fenômeno formal e arcaico. Compreenderam o texto, gente? Então, eu dei o exemplo do bom dia aqui, tá? Para que vocês percebam que é nosso costume o cumprimento diário, né? E, muitas vezes, esse cumprimento é só uma tradição, é só falar por falar, dizer por dizer. Você não tem no fundo da sua alma a vontade que a outra pessoa realmente tem um bom dia. Nem sempre tem, né? Não, eu dei bom dia só por educação. Não tem isso? Tá. E aí, voltemos à questão. Depreência do texto, eu posso deduzir do texto como um todo, não está escrito. Tudo se passa como se nós, modernos, guiados pela livre vontade e estivéssemos liberados desse fenômeno do passado, que a autora, ao se declarar moderna, repudia o que pertence ao passado. E aí, pessoal? Eu quero a opinião de vocês aqui mais uma vez. Fica com medo, não. Se é para errar, vamos errar juntos aqui. E se acertar, você está também juntos. Macari, errado. Macari, errado. Errado, eu acho. Depois que você colocou errado ou certo. Aí é sacanagem, né? Errado, eu acho. Beleza. Errado, certo, certo. Vamos lá, gente. Cadê a Emily? A Emily está dormindo já? Aí em Corumbá é outra... Ah, tá. Opa! Estou aqui. E aí, Emily? Certo ou errado? Cadê a Dani? Certo ou errado? Cadê o Isauro? Isaurão? Então, estamos aí a maioria marcando errado, mas temos os que marcam certo, então, temos duas opções, né? Então, estamos... Mas a maioria marcou errado. Gente, isso aqui, mais uma vez, está errado, tal como a questão anterior. E até um pouquinho semelhante, né? Então, quem marcou errado, já acertou. Muito bom, né? Quem marcou certo, presta atenção aqui, pessoal. Olha só. Quando a gente diz que ela repudia o que pertence ao passado, a impressão que dá é que, por você falar do presente, automaticamente está repudiando o passado. Nem sempre é assim. O fato de ele dizer que somos modernos, estamos no presente, é só uma constatação. Não é a vontade, assim, até pode ser repudiar, mas o texto não me dá informações sobre isso. Eu não posso interpretar no texto, pelo texto, pelas informações do texto, pelas marcas linguísticas e informações, essa ideia do repúdio ao que é passado. Ok? Eu não tenho... Até pode ser que depois ela continue e vá falar sobre isso. Mas o texto que temos aqui não fala sobre isso. Fala somente que nós, modernos, guiados pela vida e vontade do passado. Ok? Pelo contrário, até ela está até exaltando. É passado, mas o ritual tem a sua forma e tem o seu conteúdo. Tem que valorizar. Ela está mais tendenciosa a retomar esse passado aí em forma de conteúdo do que repudiar. Não podemos também dizer isso, mas a tendência aqui, textual, aparentemente é essa. Tá bom? Agora, dizer que ela repudia o passado, não podemos fazer isso. Tá legal, minha gente? Beleza pura? Joia! E aí eu trouxe pra vocês aqui um texto bem bacana. É um texto de 2018, numa prova de 2018. Foi aplicada para o Corpo de Bombeiros Militar, essa área de segurança pública de Alagoas. Eu cheguei a resolver uma vez no pessoal do Ágora presencialmente, acho que é no passado, tá? Mas é uma prova tão boa, tão completa, tão bacana de a gente se trabalhar. Eu resolvi trazer pra gente analisar juntos aqui hoje. O texto é um pouco longo. Teremos que ler o texto e ter paciência com a leitura, tá? São três slides de texto. E depois temos aqui as questões referentes. E aqui eu vou colocar certo ou errado pra gente poder marcar. Tá legal? Vamos juntos aqui então, gente? Podem perguntar, podem interromper. Eu vou tentar comentar o texto com vocês aqui, pra vocês perceberem, tá? Porque fazendo uma leitura só é difícil você perceber o texto globalmente, né? E a gente vai ter que ir e voltar aqui depois então. Vamos lá então. Geralmente o CESP e o SEBRASP estão dando o texto assim, tá? CB1A1AA. É o nome do que eles dão ao texto, geralmente. É um código que eles têm pra poder não repetir textos. O século XX assistiu a duas sangrentas conflagrações cujos efeitos se fizeram sentir sobre a maior parte da humanidade. E por isso foram justamente chamadas guerras mundiais. Ok? Esse texto aqui fala de quê? De guerras mundiais. Né? Primeira e segunda. A de 1914 e a de 1945. A de 1942, né? Terminou em 1945. O primeiro conflito, de 1914 a 1918, gerou a constituição da Liga das Nações. Importante isso aqui, hein? Que não conseguiu sobreviver às tensões entre as principais poderes da época. Então a Liga das Nações surgiu com a Primeira Guerra Mundial, mas não sobreviveu. Informação isso aqui. O segundo, de 1939 e 1945, falei em 1942, em 1939. Teve, por consequência, a criação da Organização das Nações Unidas. Então a ONU surge após a Segunda Guerra, né? Encarregada principalmente da manutenção da paz e segurança internacionais. Vamos lá. Continuando. A aula de texto é assim mesmo, gente. Temos que ler o texto. Os conflitos do século XX possuem uma diferença marcante em relação às guerras ocorridas em épocas anteriores. Notem que ele começou agora a colocar uma oposição entre os conflitos do século XX que é a introdução que ele estabeleceu ali, tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial com as anteriores. Então qual vai ser essa diferença aqui? Importante isso aqui, ó. Então os conflitos do século XX tem uma diferença marcante em relação aos conflitos dos séculos anteriores. Até o século XIX, as guerras provocavam morte e destruição. Principalmente nas zonas de combate e em suas proximidades. E a maior parte das baixas era causada entre os combatentes. Então veja bem. Nós tínhamos então até o século XIX muitas mortes no campo de batalha. As populações civis sofriam efeitos indiretos dessas guerras. Mas em geral não estavam expostas ao alcance imediato do armamento com o qual os exércitos se defrontavam. Porque a Primeira Guerra Mundial, né, foi de trincheiras. Mas tinha já o avião, tinha canhões de longo alcance. Agora no século XIX não. A guerra era mais a espada, uma espingada ali que tinha que colocar o chumbo ali. Então a coisa era muito mais restrita ao campo de batalha. No século XX, com o alcance bélico, acabou que nós passamos a ter aí pessoas civis, né, sendo afetadas, né, fora do campo de batalha, digamos assim. Então tá aqui. As populações civis sofriam efeitos indiretos dessas guerras. Mas em geral não estavam expostas ao alcance imediato do armamento com o qual os exércitos se defrontavam. Durante o século XX, agora no limiar do segundo milênio, porém, o poder destruidor do armamento de que dispõem as principais potências e outros países economicamente mais adiantados ameaça igualmente a sobrevivência dos combatentes e não combatentes. Cidades inteiras são reféns de armas de destruição em massa que podem ser acionadas à distância e que são capazes de viajar em poucos minutos até seus alvos urbanos a bordo de centenas de vetores disparados de silos subterrâneos ou de submarinos e aviões que permanecem sob os oceanos ou nos ares durante 24 horas, todos os dias, sob o pretexto de dissuadir potenciais agressores. A doutrina da destruição mútuo assegurada, importante isso aqui também para nossas questões, tá? A doutrina da destruição mútuo assegurada, ou seja, o que é mútuo? Um ao outro. É uma doutrina que diz, ó, é guerra fria isso aqui, tá? Estados Unidos e a Rússia, né, antiga União Soviética, no caso, né? Se Estados Unidos atacam a União Soviética, eles vão contra-atacar e aí, ou o contágio vai ter uma destruição mútua, eles vão se autodestruir caso resolva um atacar o outro. Isso que eles chamavam da doutrina da destruição mútuo assegurada. É certo que se um começar, os dois se acabam, tá? Em voga durante os anos mais intensos da Guerra Fria, não deixava dúvida quanto a seus resultados. A completa eliminação recíproca, tanto de agressores quanto de agredidores, que é o que eu vou explicar agora. E com eles, boa parte do restante da comunidade internacional, em meio a nuvens radioativas, em forma de cogumelo. Quem quer que tenha tido ocasião de visitar os museus de Hiroshima e Nagasaki, não pode deixar de refletir com apreensão sobre o destino da humanidade e da civilização, tal como as conhecemos, caso ocorra uma confrontação entre potentes possuidoras de armamento atômico. Por esse motivo, tem recrudecido, né? Que de aumentar, de estar mais como vulto, nos anos recentes, os clamores da sociedade civil por medidas urgentes e concretas de desarmamento nuclear. Ok, minha gente. Vamos lá, então. Com relação às ideias do texto, julgue os itens a seguir. Então, aqui... Por que começaram as seis? Porque as questões um a cinco eram de relação oficial, para essa prova aqui, tá? A gente vai até fazer depois, mas para frente vamos pegar essas questões para trabalhar aqui. E das seis em diante, eram questões de interpretação textual. As duas sangretas conflagrações mencionadas no primeiro parágrafo do texto referem-se à primeira e à segunda guerras mundiais. E aí, gente? Isso aqui está certo ou está errado, de acordo com o que vocês leram comigo aqui e perceberam com relação à interpretação? Vamos lá, então. As duas primeiras... Duas sangrentas conflagrações. Vou botar aqui o texto aqui. Está aqui, ó. No século XX... O século XX assistiu a duas sangrentas conflagrações, cujos efeitos se fizeram sentir na maior parte da humanidade. Guerras mundiais. O professor está muito fácil. Primeira e a segunda guerra mundiais. É isso mesmo, gente? Certo ou errado? Esse aqui é o tipo de questão que dá medo. Por quê? Porque ele é muito fácil, muito na cara. Ela está muito direta. Muito tranquila. Realmente. Lá ele falou, né? Aqui, olha. Olha lá. Assistiu a duas sangrentas conflagrações. Foram chamadas de guerras mundiais. A primeira está aqui, a segunda está aqui. Ele veio aqui perguntar. E é isso mesmo. Não tem dúvida aqui. Então, é uma questão muito tranquila, muito fácil, que chega a dar um certo medo. Caramba! Será que eu tenho pegadinha aqui, não? Eu quero que você perceba que o Sebraspi também tem isso aqui. Tem aquelas questões que parecem que estão certas e estão erradas. E aquelas questões que parecem muito que estão certas e estão certas mesmo. Ou o contrário. Está legal? É certo? Está lá no texto. Vamos aqui, então, à próxima questão. Agora eu quero que vocês me ajudem, hein? Questão 7. Depreende-se do texto que é a criação da Liga e das Nações. Olha, gente. Olha aqui o que eu tenho que perceber. Olha como começa a questão 7. E olha como começa a questão 8. A questão 7 é depreende-se do texto. Ou seja, a informação que ele está colocando aqui não está clara no texto, porque é depreensão. Ele quer aqui que você interprete as informações. Se ele dissesse como está aqui, de acordo com o texto, aqui ele quer que você colhe as informações. Se as informações estiverem lá e de acordo com o que ele falar aqui, está correto. Se as informações não estiverem lá ou estiverem, mas diferente do que está aqui, aí você marca errado. Compreendeu? Vamos, então, à questão 7, que é a de depreensão. É uma questão de interpretação, de inferência. Depreende-se do texto que a criação da Liga e das Nações não foi suficiente para garantir a paz e a segurança internacionais após o fim da Primeira Guerra Mundial. A gente não vai encontrar esse termo, não foi suficiente para garantir a paz e a segurança. Não foi suficiente para garantir a paz e a segurança. O que ele fala aqui? O primeiro conflito gerou a Constituição da Liga das Nações, que não conseguiu sobreviver às tensões entre as principais potências da época. O que eu tenho que deduzir aqui? Se uma coisa foi criada e não conseguiu sobreviver às tensões, significa que ela não conseguiu o quê? Gerar paz nem gerar segurança. É isso ou não? Vamos lá, o que vocês acham? Olha o medo. Vamos lá, gente. Olha o que ele diz aqui, olha. Que a Liga e das Nações não conseguiu sobreviver às tensões entre as principais potências da época. Vamos voltar lá, então. Está aqui, olha. Depensa do texto que a criação da Liga e das Nações não foi suficiente para garantir a paz e a segurança internacionais. Notem que lá ele não fala aqui de paz, não fala de segurança, não nesse momento que ele fala da Liga das Nações. Ele quer que você deduza a coisa. Percebeu o que é a interpretação? O que é a diferença entre interpretar e compreender o texto? Muito bom, hein? Isso aqui, então, está certo. Por quê? Porque, como eu disse e já dei a pista para vocês, né? Quando não sobrevive, quando ele diz que a Liga não consegue sobreviver, como que algo que não consegue sobreviver vai ser suficiente para garantir paz e segurança? Não viver para garantir nada. Ela morreu antes. Então, o objetivo dela, o que é? É ser criada para garantir paz e segurança. Não conseguiu sobreviver, então não cumpriu o seu objetivo. Não foi suficiente para garantir a paz e segurança. Está escrito isso lá? Não. Eu tive que depreender. Eu tive que inferir. Eu tive que perceber o discurso por trás do discurso. E assim, marcar como certo. Ok, minha gente? Beleza pura? Agora, questão 8 agora. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta que a gente vai fazer sobre as questões 6 e 7? Olha que bacana essa prova aqui. Ele coloca aqui realmente o depreende-se, coloca de acordo com o texto. São exatamente aqueles comandos que eu falei para vocês lá durante a parte teórica, a qual nós temos que nos ater aos pais, né? Então, está aqui, questão 8. De acordo com o texto, a principal diferença entre as guerras do século XIX e as do século XX consiste no aumento significativo da quantidade de combatentes mortos nos conflitos do século XX devido ao aprimoramento do potencial ofensivo do armamento. Ele fala que no século XX houve esse aprimoramento? Fala. Tem aprimoramento. Houve aumento significativo de mortes? Houve, gente. Ele diz que houve lá. Você acha que está errado? Por quê? Vamos voltar lá. Aqui, olha. Os conflitos do século XX possuem uma diferença marcante em relação às guerras ocorridas, né? Então, até o século XIX, as guerras provocavam morte e destruição nas zonas de combate e proximidade. E era causada entre os combatentes, a maior parte. As populações civis sofriam efeitos indiretos dessa guerra. Isso aqui é o quê? Século XIX. Aí, com o século XX, durante o século XX, o poder destruidor aumentou e ameaça agora igualmente sobrevivência de combatentes e não combatentes. Questão 8. Qual é a resposta, então? Errado. Combatente e não combatente. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? Isso aqui está errado mesmo. Por quê? Porque, na verdade, a mudança que houve no século XIX para o século XX não foi o aumento de combatentes em si. A grande diferença... Tá, teve aumento também. Mas a grande diferença é que, como houve aumento do potencial ofensivo, então, a guerra, o combate não fica mais restrito ao campo de batalha. Ela vai acabar também atingindo, infelizmente, aos civis, aqueles que estão nas proximidades, porque o avião está ali, o míssel, o teleguiado, aquele negócio todo. Então, você tem o aumento da população civil, porque houve o aumento do potencial ofensivo dos armamentos em relação ao século XIX. Então, aqui, ele diz que consiste a diferença, a principal diferença, olha o termo aqui, principal, consiste no aumento significativo da morte dos combatentes. Não, a principal diferença não é essa. A principal diferença é no aumento da morte dos civis. Tá legal? Perceberam, então, aí? Show de bola? Questão nove. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Volta a questão lá, tá, gente? Posso prosseguir? Então, vamos. O período da Guerra Fria ficou marcado pela doutrina da destruição mútuas segurada. Isso tá no texto aqui, ó. Vamos voltar aqui o texto aqui. Vamos lá. Olha lá, ó. A doutrina da destruição mútuas segurada entra em voga durante os anos mais íntimos. O texto da Guerra Fria não deixava dúvida quanto aos seus resultados. A completa eliminação recíproca de agressores e agredidos. Beleza? Então, vamos lá. O período da Guerra Fria, tá ok, ficou marcado pela doutrina da destruição mútuas segurada. Até que tá ok, gente? Notem que as questões do SESP, SEBRASP, trazem afirmativas uma, duas, três ou até mais na mesma questão. Então, aqui é uma afirmativa primeira. É a parte A da questão, olha. Mas o fato de a parte A estar correta não significa que a parte B esteja também correta. Vamos ver depois daqui. Porque, segundo o autor, foi nesse período que se registraram os conflitos armados mais intensos do século XX. Excelente, pessoal. É isso aí, tá? Vamos dar a resposta aqui. Tá errado mesmo. Por quê? O nome já diz é Guerra Fria. Na Guerra Fria ficou, ó. Se você disparar em mim, eu disparo contra você, hein? Ficaram naquela ameaça, né? Guerra Fria. Não houve conflitos armados tão intensos aqui. Os conflitos armados e intensos foram antes da Guerra Fria, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra das Coreias, né? Então, o que nós temos aqui, nesse período, é o momento em que a coisa é chamada Guerra Fria. Nós não temos os mais intensos. Os mais intensos foram, como diz o começo do texto lá, os mais intensos estão aqui, olha. assistiu aqui, né? A duas sangrentas conflagrações, né? Que foram aqui as principais. Não a Guerra Fria, em si. Ok? Então, aqui está errada. Isso aqui, agora, questão 10, é uma questão que a gente chama de exofórica. Ou seja, é uma questão de valor que não está no texto. É o contexto externo e não interno. Você precisa ter conhecimento de mundo, tá? Precisa ter aqui conhecimento geral para poder responder a questão. O quê? A expressão nuvens radioativas em forma de cogumelo. Isso remete a quê? A gente sabe, a gente estudou, que a forma de cogumelo aqui diz respeito à bomba que explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki, né? E o formato dela, quando você vê a tomaca, a coisa da explosão, é um cogumelo mesmo, né? Mas o texto não explica isso. Você tem que deduzir, tem que inferir. A expressão, então, nuvens radioativas em forma de cogumelo é uma alusão à cena consequente à explosão de uma bomba atômica. Isso está no texto? Não, mas é uma alusão, ou seja, você pode depreender isso também, você pode aludir, certo ou errado? Como ele falou aqui em alusão, pessoal, alusão é semelhante a depreender, a depreensão, é semelhante a inferência, tá ok? Porque só refere-se a. Aludir é dizer, é citar, é fazer referência. E quando ele fala, vamos lá, então, na linha 33 e 34. Aqui, olha, 33, um pouquinho antes aqui. A completa eliminação, isso aqui está explicando o que seria essa doutrina da destruição mútuas segurada, né? Que seria a completa eliminação recíproca, tanto de agressores quanto de agredidos, e com eles boa parte do restante da comunidade internacional, ó, eliminação recíproca, tá? Em meio a nuvens radioativas em forma de cogumelo. É, é claro, porque se os países, né, antigos da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética Antiga, se eles se confrontassem, não haveria dúvida da destruição, por parte de quê? Bombas atômicas. Então, aqui, ele não fala o que seria, né, essa bomba atômica, mas ele fala a forma de cogumelo, é aqui uma alusão à coisa, é uma inferência, e você tem que deduzir, então, que isso aqui está correto. O Gessi, né, ele fala também do armamento atômico número 37, vamos ver, número 37, né? É, aqui 37, 38, 39, possui dois armamentos atômicos, aqui ele vai retomar, que dá a pista, é. É isso que eu chamo de marcas linguísticas, pessoal, tá bem? Ah, mas como é que eu vou deduzir que cogumelo aqui, atômico, a gente sabe da história, é um contexto aqui de dedução, tá, é, a alusão, ele deu a marca aqui, olha, linguística aqui, a dica, a pista, armamento atômico, você não tem dúvida de que aquela questão, então, ela está realmente correta. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Podem perguntar, hein? O texto 11 alerta para o fato de que um dos efeitos da deflagração de uma guerra nuclear é o aniquilamento mútuo dos envolvidos. Esse uma aqui, Emily, não é numeral, não, é um pronome indefinido, de uma bomba atômica qualquer que poderia, né, acontecer, não especificamente a bomba de Hiroshima, mas caso os países se confrontassem, remete a uma cena de uma bomba atômica que poderia cair. Uma bomba atômica, não uma, no sentido de numeral, e sim no sentido de artigo indefinido. Tá ok? Beleza, pessoal? Tá certo, né? A gente viu lá, então, que o aniquilamento mútuo é isso aqui, um vai destruir o outro, não tem dúvidas. E a questão 2, para a gente terminar, depreende-se do texto que, desde o século XIX até a atualidade, os governos das grandes potências, apoiados por suas sociedades, têm investido no desenvolvimento de armas nucleares cada vez mais poderosas para contraditoriamente garantir a paz internacional. Olha só, hein? Depreende-se, de novo, hein? Depreende-se aqui, olha. Dedução, que do século XIX até a atualidade, os governos das grandes potências, apoiados por suas sociedades, têm investido no desenvolvimento de armas nucleares. Vamos ver lá, então. Fecha aqui o texto. Bem, no finalzinho. Por esse motivo, têm recrudecido, nos anos recentes, os clamores da sociedade civil por medidas urgentes e concretas de desarmamento nuclear. Voltando lá, então, agora, vocês me digam, isso aqui está certo ou está errado? Isso, Gessi. É Gessi, né? É isso mesmo. Gente, olha só. Olha só o grande equívoco dessa questão aqui. Os governos, depreende-se, que no século XIX até a atualidade, os governos das grandes potências... Olha isso aqui, ó. Gessi, desculpa. Apoiados... É porque eu não vi o acento ali. Apoiados por suas sociedades. Aqui diz que os governos têm o apoio da sociedade. Vamos ver se o texto fala em apoio mesmo. Olha lá, olha. Por esse motivo, têm recrudescido, têm aumentado cada vez mais, nos anos recentes, os clamores da sociedade civil por medidas urgentes e concretas de quê? De desarmamento nuclear. A sociedade civil não está apoiando o pensamento de vários governos de se armarem, não. Gente, isso aqui é segundo o texto, tá? Eu não estou dizendo aqui que é assim, que eu defendo isso, não. Eu estou interpretando o texto, ok? Então, aqui, segundo o texto de Sérgio de Queiroz do Arte, tá bom? A sociedade civil tem aí clamado por medidas concretas de desarmamento. Aí você chega aqui à questão 12, ele diz que o governo está apoiado por suas sociedades. Isso aqui já eliminou, então, a nossa questão. Isso aqui está errado. Ok, pessoal? Beleza pura? E com isso, nós chegamos ao fim de nossa aula, justamente aí, ó. Passamos dois minutinhos só. Na próxima aula, vamos falar de tipologia textual e gêneros textuais. Será nossa segunda aula de textos, né? E depois, vamos passar para a gramática, tá bom? Tem uma parte gramatical que envolve texto também, que é a parte de coesão e coerência, mas aí a gramática fala bem alto nessa aula. Obrigado, Roberson. Obrigado a todos, gente. Espero que vocês tenham compreendido muito bem essa diferença de compreensão e interpretação. Espero que tenham entendido aí as artimanhas do SESP e SEBRASP. Eu procurei aqui dar uma parte teórica aqui, bem objetiva para vocês, e pegar aqui as questões que mais nos interessam. Ficar falando de texto, texto, teorias profundas e inócuas que não vão nos levar a resolver questões, não adiantam. A gente tem que pegar, ver objetivamente aquilo que nos importa realmente e trabalhar as questões, 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 porque é assim que nós vamos crescer. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Muita saúde. Muita saúde. Muita saúde.